fala galera que assistiu meu canal tudo bem com vocês bom é o seguinte aqui é uma fonte é que eu tô fazendo essa fonte eu usei matéria-prima reciclada e isopor e um saco de cimento bom essas duas partes aqui ó vou botar duas pontinhas aqui no meio aqui ó que é o laguinho que vai ter né o laguinho vou fazer a parte de pintura né um laguinho ali é a montanha né a água vai sair aqui no canto que vai escorregar vai cair aqui no lago de novo a bomba vai ser instalada na frente aqui desse lado é aí tá bem bacana aí tô quase acabando né ainda trabalho fazer por isso que é caro viu trabalho demais fazer mas tá ficando bacana beleza então quem gostou dá like aí né já vai se inscrevendo no canal aí né para dar uma força para nós aí e tá ficando show de bola né usei usei cimento né da a bomba também já comprei vou traz a bomba aí vou mostrar aqui o cachorro de bola ela vai se subir daqui para cai aqui na cachoeira aqui vai se desplante aqui ó tá bem bacana mesmo a a bomba que eu comprei foi essa aqui ó a bomba submersa da pente aquários de fonte comprei essa bomba aqui é uma bomba submersa né pô foi baratinha aqui no meu estado aqui na cidade de goiânia que eu paguei 36 reais já era 40 rapaz deu um desconto né paguei 36 reais lá no setor bueno ah não sei o nome da loja lá no próximo vídeo que eu acho que a cascada tiver pronto né vou tá mostrando aí vou tá gravando outro vídeo mostrar aí vou tá divulgando também a loja do rapazinho meu canal aí pra né precisar de alguma coisa só dá um pulinho lá ok então aí galera quem gostou aí ó dá like aí compartilha se inscreve no canal beleza e até o próximo vídeo vídeo galera valeu falou galera tá legal tá legal e aí tá galera beleza tá legal e lá agora faz E no fundo, na piscina, no lago, usa o azul, azul-prosta. Tá vendo aí como é que tá ficando? Aí aqui ó, na cachoeira que a água vai sair daqui, ela vai cair. Nos dois aqui, levantando esse lugar. Aqui ó, nesses dois furinhos aqui, aqui vai ser plantado plantinha. Eu vou ter plantinha dentro aí. E aqui ó, nesse lado também aqui ó, vai ser plantado planta também. Aqui ó, nessas cavernas aqui ó. E o lago é esse que foi ó, tá vendo? O lago vai ser azul, tem um show de bola. Eu pego muita dica aí, tem um canal aí da moça muito bacana né? A Sandra, abração pra Sandra. Eu pego muita dica dela lá, eu tiro muita ideia dela lá. Também faz isso a Sandra. Né? Os trabalhos dela é bacana mesmo. Eu convido vocês a curtir o canal dela e dá uma olhada lá no trabalho dela lá também. Beleza? Daqui depois vai... É... Vou fazendo por etapas né? Depois vocês vão ver aí a parte de acabamento, a fonte ligada já. Tudo bacaninha, beleza? Então assim ó, quem gostou aí já dá like né? Compartilha, comenta. Pra dar uma força pro canal aí. Tá ok? Deixa eu agradeço todo mundo aí. Valeu, obrigado. Fala galera do YouTube, beleza? Rodrigo tudo falando. Bom, é o seguinte, tô quase acabando aqui de montar a fontezinha né? Aqui eu já pus uma plantinha aqui, aqui vai ficar outra, com essas pedrinhas aí né? Tem umas corujinhas ali olhando já. E aí tá aí a água saindo aí ó. Ó. Tá vendo aí ó? Bem bacana. A bomba tá aqui atrás aqui ó. Tá vendo aí? A bombinha cega aí e entra lá ó. Aí tem esses verdinho pra dizer que é a... É a... Como que fala? A vegetação né ó. Tá vendo ó? Fiz uma tinta verde aí com cola. É tinta xadrez né? Com cola. Ó. Por trás aí ó. Dela. Ó. Bem show de bola. Aqui ainda vai ser plantada uma plantinha. Não tá pronta ainda não. Só esperando a plantinha, tá vendo? Ó. Bacana. Tô bem show de bola. Tá vendo aí? Minha água tá caindo aí. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então é isso aí ó. Não gostar aí? Dá like aí. Inscreva no canal aí. E até a próxima aí. Valeu. Tchau.